Fala galerinha, me chamo Rosângela Reis, saudação a todos. E aqui estamos para mais um vídeo, mas antes de começar, já se inscreve no canal, se você não é inscrito. Compartilha, comenta, deixa seu comentário aí, tá bom? E deixa aquele like da hora aí, só clicar no botãozinho azul aí do joinha, tá bom? E me segue lá também no Instagram, arroba, eu sou Rosângela Reis, certo? Então vamos para mais um vídeo de hoje, vamos para mais um assunto bíblico que hoje vamos falar? Vamos? Vem comigo! Então vamos lá, e hoje o assunto é, por que Jesus Cristo falava em parábola? Muitos acham que era para ficar fácil a interpretação, né? E não é, não é muito bem assim não, porque quando Jesus disse essa parábola, que está escrita aqui em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, a parábola do semeador, ao terminar, os seus discípulos perguntaram a Jesus Cristo, por que ele falava assim, em parábola com o povo? Porque ali naquele dia, ele entrou no barco com os seus discípulos, né? Ali na beira na praia, afastou-se um pouco e falava para aquela multidão que estava ali. E ele contou a parábola do semeador, e ao acabar de falar essa parábola, os seus discípulos perguntaram ao mestre por que ele falava em parábola. E essa é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus Cristo deu a sua interpretação, a sua explicação ali, só que ele explicou só para os seus discípulos, não para a multidão. Para a multidão, ele deixou a parábola. E ali, ele ainda falava que era para se cumprir a profecia do profeta, que se dizia, que se disse, isso está escrito lá atrás, que muitos iam ouvir, mas não iam compreender. Iam ver, mas também não iam reconhecer. E as parábolas eram para poucos entenderem. Poucos entendiam, nem todos compreendiam. E ali, os seus próprios discípulos não compreendiam, Jesus explicou para eles. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus Cristo próprio explica a ela. Que é a parábola do semeador, aonde ele dizia que ali havia um semeador, né? Que semeava a semente na terra para poder nascer. E teve uma parte da semente que caiu beira da estrada, onde a terra era dura. E logo veio as aves do céu e comeu. Enfim, não nasceu e nem frutificou. Outra parte da semente caiu em pedregais. Por haver pouca terra, logo ela cresceu. Mas, quando veio o sol quente, ela queimou, murchou e morreu. Outra parte da semente caiu entre espinhos. Ali, quando estava crescendo, os espinhos cresceram mais e sufocou a semente. A plantinha novinha e ela veio a morrer também. Mas aí teve outra parte da semente. que caiu em terra fértil, em terra boa. E ali cresceu e frutificou. E umas deu cem, outras deu sessenta, outras deu trinta. Por cento, né? Então, será o que quer dizer isso? Às vezes, hoje, para nós até fica um pouco mais fácil de entender, mas nem tão fácil assim. Nem tão fácil assim. Aquela semente que caiu ali na nas estradas, né? Primeira parte citada. vamos começar pela o que que é a semente. O que que é a semente para você? É a palavra de Deus, né? É a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a semente. O que é o semeador? ali naquele dia era Jesus Cristo que estava semeando. Jesus Cristo, o semeador. E a partir dali, todos que anunciam o evangelho. Que lança a semente sobre a terra. E o que que é a terra? É o coraçãozinho nosso. Um dia, a semente foi lançada nesse coração, no seu coração. Se ainda não foi, ela pode chegar, ou pode estar chegando agora. A palavra de Deus no teu coração. Essa é a semente lançada na terra, que é o coração. Agora, vai depender de cada coração para que ela cresça e produza. Porque Jesus Cristo dizia ali, aquela que caiu nas estradas, a terra dura, veio o passarinho, comeu, nem nasceu. Muitas das vezes, a palavra de Cristo, o evangelho, chega até alguém. só que a pessoa nem reflete sobre aquilo. Entra aqui, sai daqui, ou às vezes nem entra, tampa o ouvido. O adversário faz isso. O adversário vem, cata, e aquela palavra lançada, aquela semente lançada, e ela nem vem a nascer. A pessoa nem dá bola. Deixa isso para lá. Mas, aí depois tem o outro coração, outro tipo de coração, outro tipo de pessoa, que na na força da emoção do momento de receber a palavra, acata aquela emoção que é a que caiu entre pedregais, onde tinha pouca terra. Nasceu. Rápido. Porque tinha pouca terra, né? Ela nem aprofundou muito. Nasceu rapidinho. mas veio o sol e a queimou e ela morreu. Isso são os corações, as pessoas que acatam a palavra, mas vem as guerras, vem as tribulações e ali a terra é superficial, foi na emoção, não foi uma terra preparada. Da hora que vem as tribulações, vem as diversidades da vida, já abandona tudo. morre. Aquela planta morre. O evangelho morre dentro da pessoa. E depois tem a outra parte, né? Que caiu entre espinhas. É a palavra que cai no coração de alguém. A pessoa acata. Começa a nascer. A palavra de Deus começa a nascer dentro do coração. começa a seguir o evangelho de Cristo. Mas só que as riquezas da terra, as ilusões, as coisas terrenas, é maior. E sufoca aquela palavra. As coisas materiais dentro do coração dessa pessoa é maior do que o evangelho de Cristo. E sufoca o evangelho. E ele também não vai pra frente. Aquela planta também morre. aí vem a quarta semente. A quarta parte daquela semente lançada. Numa terra preparada. Numa terra fértil. Que são os corações que recebem a palavra de Deus. Que recebem o evangelho de Cristo. coloca no coração. Ali nasce. Ali cresce. Tem raiz porque a terra tá preparada. Pode vir o que for. Tem raiz funda. Pode vir o sol, as adversidades da vida. Que não vai morrer. Ela nasce porque é uma terra preparada. Uma terra fofa, fértil. Não é aquela igual aquela que caiu na terra dura das estradas. Então ela nasceu. Às vezes pode até demorar a nascer. Olha que engraçado. Por quê? Vamos comparar uma semente. Tem várias variedades de semente. Assim como tem variedades de semente, o evangelho também é distribuído a cada um em diversidade. O mais importante é nascer e dar fruto. Porque toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E o outro tá escrito em João 15, né? Mais ou menos assim, né? O galho que não dá fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Então, cada semente tem um tempo pra nascer. Tem semente que tem que ser plantada mais funda. Só que ela vai nascer. Às vezes demora. Às vezes o evangelho é plantado dentro do coração de alguém. Mas só que demora a nascer. Mas ele tá plantado lá. Ele vai germinar. A terra é uma terra preparada. No tempo certo vai nascer. E quando nasce, nada. nada destrói. É uma árvore que cresce e dá fruto. E o engraçado também, interessante, que a cada um... Por isso que não devemos exigir nada de ninguém. Não devemos cobrar ninguém por nada. Porque a cada um foi dada uma porção. Mesmo a terra que nasce, cresce, frutifica, uns frutificam 100%, outros 60%, outros 30%. Isso é a diversidade no nosso meio. Existe. tem gente que dá 100% de fruto. Outros 60%, outros 30%, mas frutifica. Essa árvore tá de pé. Tá plantada em Cristo. Não é verdade? Já tem semente que às vezes nasce rápido. Quando você lança a palavra, fala de Cristo pra alguém, a conversão é rápida porque é uma semente que não precisa ser tão profunda pra ela nascer. E ela nasce e dá fruto, frutifica. Por espécie, cada um de nós somos uma árvore de espécie diferente na presença de Deus. Damos frutos diferentes. E cada fruto, como aqui pra nós, cada fruta tem as suas propriedades, não é verdade? A laranja, tem laranja, limão, vitamina C, a banana é bom pra quê? É bom pros nervos, não é verdade? Cada fruta tem uma propriedade que faz bem ao nosso organismo. Portanto, devemos provar um pouco de cada fruta, não é verdade? Devemos comer um pouco de cada uma. Porque cada uma tem sua propriedade boa. E assim somos nós na presença de Deus. Cada um de nós tem uma propriedade diferente um do outro. Uma qualidade diferente um do outro. Damos um fruto diferente um do outro. Não é porque eu dou um fruto que eu tenho que exigir que o meu irmão dê o mesmo fruto que eu. Às vezes o meu fruto é uma frutinha pequena. Às vezes o meu irmão dá uma fruta maior, não é verdade? Nós temos a melancia, uma fruta tão grandona, não é verdade? O limão é pequenininho, a cerola é pequenininha, a pitanga é pequenininha, não é verdade? Mas são frutas com propriedades essenciais, que é necessário pra nós. Cada uma é de uma cor, não é assim? Então, somos todos diferentes um do outro, damos frutos diferentes um do outro. Porque quantos dons existem no céu? Existe dom que ainda nem foi revelado, nem está na terra ainda. E esses dons caem sobre nós e frutificamos sobre esses dons. Então, aqui ó, diferente um do outro, cada um de um tamanho. Mas me fala, todos eles têm a sua serventia. Os cinco juntos é a mão, não é verdade? Nenhum é menos do que o outro, nenhum tem menos serventia do que o outro, todos são iguais. Assim somos nós na presença de Deus, somos todos iguais. E não vamos cobrar do nosso irmão o que nós quer que ele faça, não. Ele é diferente de mim, eu sou diferente de você, você é diferente dele. O importante é o evangelho nascer em nosso coração, crescer e frutificar. E dar frutos bons. Porque tem muita fruta boa. Entendeu? Então, vamos preparar o nosso coração, vamos transformar o nosso coração em terra fértil, em terra que foi preparada para receber a semente. Porque às vezes também não adianta nada o semeador, ou vamos dizer nós, anunciar a Cristo se nós ver. Porque tem terra que não precisa nem preparar, tem terra que você joga uma semente e nasce, porque é uma terra que, meu Deus, você olha, você vê, você vai jogar qualquer coisa e ele vai nascer. Tem terra que tem que ser preparada. Tem terra que tem que arar, gradear, né? para quem não sabe, são equipamentos que passam na terra para cortar a terra. Primeiro, olha para você ver, primeiro tem que cortar a terra, fazer uma terra fofa, precisa colocar adubo para ficar uma terra fértil, precisa ali equilibrar, né? O, como que se fala? Equilibrar a acidez da terra com um outro produto, né? O calcário. A terra precisa de tanta preparação, tem terra que precisa de tanta preparação, porque ela sozinha, ela não consegue frutificar, porque é uma terra mais rústica, uma terra mais difícil de dar fruto, mas com preparação, qualquer terra dá fruto. Então, muitas das vezes, nós simplesmente não temos que chegar e jogar a semente. Primeiro, nós temos que preparar a terra. Isso é um segredo que muitas das vezes não pegam. Simplesmente, chega em qualquer um, anuncia o evangelho, se a pessoa não aceitar, fica por isso mesmo. Você tem que ver se aquela terra, se aquele coração precisa de preparação. Muitas das vezes, ele precisa ser preparado primeiro. Então, o semeador, ele também tem que preparar a terra. Primeiro ele prepara, depois ele lança a semente. Vamos preparar a terra? Vamos preparar a terra? Convido você, vamos preparar as terras para nós lançar a semente de Cristo? Às vezes, o segredo está mais em preparar do que em lançar a semente. É muito mais difícil você preparar uma terra do que você plantar. Sabia disso? É muito mais difícil preparar do que plantar. mas cabe a nós também preparar essa terra. Vamos preparar essa terra e lançar a semente e anunciar o evangelho? Então, vamos lá. vamos lá. Obrigado.